Boa noite pra você ligado na EA Sports, daqui a pouco bola rolando. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. A fase de grupos da Comebol Libertadores pede passagem. Os times estreiam na maior competição da América Latina. É Palmeiras. Contra o São Lourenço. Hoje eles entram não só com o mando de campo, mas também como favoritos. Eu prefiro ser mais cauteloso com esse tipo de previsão. Futebol tá cheio de surpresas, Villani. E se a postura do time lá no gramado não estiver à altura da expectativa, pode pintar a zebra. A escalação do Palmeiras tá na tela. São Lourenço definido. Vem assim pro jogo. O time tá armado no 5-2-3. Todo mundo lá atrás protegendo a casinha, Caio. Não necessariamente, Villani. Acho que o time deve apostar numa transição rápida da defesa pro ataque, pra bola chegar com qualidade lá na frente. E surpreendeu o adversário. O time vai me apagar. O time vai me apagar! na organização das equipes é falta jogada dura jogadores pedem amarelo arbitragem só passa um sabão não dá cartão o recado tá dado puxão de orelha e a chapa esquenta foi falta arbitragem deixa o jogo seguir aplica a vantagem é pra fazer é do Palmeiras foram bem demais tá lá dentro vale a pena rever esse gol Vilani a enfiada de bola na área foi perfeita e cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol 1 a 0 vai recomeçar o jogo olha só falta pesada o árbitro tá de olho intercepta e mata o ataque elas perdem a bola no limite mantém a bola em jogo ótimo desarme interrompe o ataque o time toca bem a bola vai mantendo a posse olha a boca maldita alô Everaldo Marques sequei o time perde a bola precisa antecipa bem e fica com a bola dominada A posse agora é deles Moreno Sobra toque de bola O que falta é espaço Tem que ter paciência Pressionou bem e cortou Afasta o perigo de soco Boa defesa Barrios Retoma a marcação Bem na bola Chegamos quase a metade da partida Placar apertado Vai prevalecendo o fator casa Caio, quero te ouvir amigo O 1 a 0 é justo Mas ainda tem muito jogo Agora é ir pro vestiário com a vantagem E tentar matar o jogo logo no segundo tempo Pra fora Apresentado alguma jogada mais simples Como a gente pode ver agora com números O time tá tendo dificuldades de criar chances de gol O jogo não tá decidido Mas eles tem que começar a chegar com mais perigo Pra buscar pelo menos um empate A arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo Daí O apito final Final do primeiro tempo Tem toda a segunda etapa por vir Apita o árbitro Começa o segundo tempo Já tem bola rolando E eu quero ficar de olho Pra ver se vem alguma surpresa por aí Moreno Vem com a bola no pé Passe ruim Direto na zaga A bola saiu É arremesso Parou, parou Atenção Substituição Erra o passe Que burro Dá zero pra ele Perde a posse Perde a posse Pegou Tem rebote Ataque desperdiçado Moreno Intercepta a bola Acaba com o ataque Tem pressão Não pode perder aí Preciso Para cortar o passe Tem apoio Chegando por ali Moreno Eles se mandam No ataque Vamos trocando passes O entrosamento Tá bom Mas o narrador Dobrou a língua Eles perderam A posse Da bola A posse Da bola Muda de lado Avança Conduz Uma boa Subiu A bandeira Fácil 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 Arbitragem Confirma O impedimento Caio Tava viajando Dentro da área Erro de posicionamento E de concentração Também Moreno A galera grita Do fundo da alma Do fundo do peito Linda festa Eles estão jogando Junto com o time E esse incentivo Das arquibancadas É fundamental E o time E o time vem descendo Para o ataque Atenção Bateu Passa Errado Deu de presente Instante Finais Última chance Para tentar O empate Vai empatar Atenção Pegou Impressionante A essa altura Caiola Foi bem demais Amigo Vai confirmando A vitória Do time No fim do jogo Lá vem o escanteio Na área Tava ligado Para afastar O escanteio Está acabando 43 Segundo tempo O time toca Quem tem a bola Duas, três opções Para passe Eles vão de pé em pé Mas faltou sequência E a defesa Leva melhor Que chance Para matar o jogo Batida Bloqueada Batiu o escanteio Para fazer o tempo passar Falta pouco Para a vitória Tentativa de cobrança curta Batiu Defendeu Atenção Olha a sobra Vinde Papo Para largar bem No grupo Acabou Vitória Três pontos Da bagagem Caio Vilani Gostei de ver O futebol deles hoje Está certo Que a Comebol Libertadores Acabou de começar Mas é bom As outras equipes Ficarem de olho Acho que ele jogou Bem Caio Quero ouvir A sua opinião E aqui vale O que falar Do cara Que meteu O gol da vitória Mandou bem demais Hoje Vilani